O que é campeão? O que é campeão? O que é campeão? O que é campeão? Eu marco, eu marco Um bom e gorro pro abraço Eu marco, eu marco Pra Jesus eu marco um golaço Quando eu ler a palavra eu marco um gol E quando eu faço oração eu marco mais um E no adversário eu marco um golaço E vou nunca te dar um abraço Vamos balançar, rede, explora o coração O time de Jesus é campeão Vamos balançar, rede, explora o coração O time de Jesus é campeão Eu marco, eu marco Um gol e corro pro abraço Eu marco, eu marco Pra Jesus eu marco um golaço Campeão, Campeão, Campeão Campeão, Campeão Vamos balançar, rede, explora o coração O time de Jesus é campeão Vamos balançar, rede, explora o coração O time de Jesus é campeão Eu marco, eu marco Um gol e corro pro abraço Eu marco, eu marco Pra Jesus é campeão Pra Jesus eu marco, eu marco Pra Jesus eu marco, eu marco É campeão É campeão Tá lindo, é, 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 campeão